Tá de onda A onda é grande Tubarão, tubarão, tubarão Aliados Chega RHK Sandrão, esse jota Preste atenção, não fique de bobeira No canto da serenha cê não dorme não Tubarão, quem come pelas beiras Se pata de bobeira o mar vai te pegar E lá joga lixo de arte Você não pode acreditar Dá um falso sorriso e derrete Tudo na verdade Fim de semana, toda semana Sai do cinema, vem pra praia e desencana Espero sim que rai, espero sim que rai O sol não pare nunca mais Fim de semana, toda semana Sai do cinema, vem pra praia e desencana Espero sim que rai, espero sim que rai Sol não pare nunca mais Olha o sol, olha os gatos da praia Farofagem, micose e malária Vai pensando que tá na gandaia Tubarão, tubarão, tubarão Quando lancha mastiga a prancha Se afunda é pé de âncora Olha os pregos na areia, cai no canto da sereia Cuidado é serpente no mar Muita gente por aqui já diz que não vira Arremando quanto o Max enfrenta a ira Mata as baleia, o arpão e a mira Tiram férias na ilha Desapressado queima a boca no mingau Igual de água e sal Castelo na areia, anda na prancha Sem vela, o barco não anda Quem surfa, surfa mesmo Onda o monstro é o que tão querendo A temporada é de muito calor Só favela, todo papo Fim de semana, toda semana Sai do cinema, vem pra praia e desencana Espero sim que rai, espero sim que rai O sol não pare nunca mais Fim de semana, toda semana Sai do cinema, vem pra praia e desencana Espero sim que rai, espero sim que rai O sol não pare nunca mais Cai no canto da sereia, só isopor que vai boiar Cuidado o mar é cheia para a onda não levar Os biquininho, bem biquininho Cuidado o mar é cheia para a onda não levar Desgancha, desgancha Desenvolve-se a dia, não tem que saber surfar Pra tirar uma onda, só bebe água e se cair na prancha Desgancha, desgancha Desenvolve-se a dia, não tem que saber surfar Pra tirar uma onda, só bebe água e se cair na prancha Os biquininho, bem biquininho Cuidado o mar é cheia para a onda não levar Os biquininho, bem biquininho Cuidado o mar é cheia para a onda não levar Arruma nada com nós Arruma nada com nós Arruma nada com nós Tubarão, tubarão, tubarão